Oi, 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 é rapidão, só queria pedir pra você comentar pra onde forma, tá bom? É nóis, oba, bora pro vídeo. Yo, fala galera, beleza? Então, tamo aqui nesse vídeo de hoje, pra vocês, a minha tesoura de PVP, galera, é que eu mais uso quando vou tirar PVP. Geralmente eu não uso tesoura, mas de vez em quando eu não dá vontade, eu vou mostrar a tesoura que eu dou pra vocês. Se eu tiver mil likes, eu boto download pra vocês, ok? Beleza? Isso aí, e mano, pra quem tá reclamando e que não tá recebendo a notificação do vídeo, semana que vem eu vou ter uma solução muito boa pra vocês, beleza? Então, fica de olho no canal, vídeo todo dia, às 11 da manhã, ok? E a partir de amanhã, dependendo, se a gente ganhar muito inscrito hoje, amanhã pode ter dois vídeos, beleza? Então, mano, manda o canal pra todo mundo e manda uma pitch pra mim lá no Twitter, mostrando que você divulgou o canal, beleza? O meu Twitter tá aqui na descrição, eu vou estar te mandando um salve no próximo vídeo. Bom, o salve desse vídeo de hoje vai ser pras quatro pessoas que estão aparecendo na tela agora e que são nossos patrocinadores. Eu sei o nome de todos, só que eu tenho medo de falar o nick deles errado, então não vou tá falando, beleza? Ó, desculpa, de verdade, tá bom? Mas é nóis, e muito obrigado, galera, a todo mundo que assiste o canal, e é nóis aí, bora pra partida, que vai fazer uma coisa mais legal, e é nóis, e oba! Galera, galera, ó, rápido, ó, esse Felipe007, ele é um patrocinador do canal, só que ele tá, ó, gente, aqui. Mas, então, eu tô aqui em tesoura já, galera, mil likes, download pra vocês aqui, mano, tem um item que tá bugado, achei legal isso daqui, gostei, é uma tocha, mas, interessante. E, galera, assim, como vocês viram na intro do vídeo, Minecraft Shop tá de volta, agora ela é totalmente minha, e é isso aí, galera, é totalmente final quanto eu for acesso, beleza? Beleza, beleza, galera, tamo aqui na partida, e, galera, é o seguinte, é, eu vou estar falando umas coisas aqui bem rápido, bem rápido aqui, ó, bem, bem, ó, pessoal, aqui, ó, falei, viu? Não, brincadeira, não falei nada, não, é o seguinte, é que, é, tá chovendo aqui, eu quero gravar rápido, porque eu, eu quero, eu quero ter garantia que vai ter vídeo amanhã no canal, porque eu quero muito postar vídeo amanhã, porque eu quero que vocês vejam essa textura, porque tem muita pessoa do meu Discord que tá pedindo a textura, então eu falo, mano, eu tenho que gravar esse vídeo hoje, pra quem é do meu Discord poder ver a textura como que é certinho, e poder baixar se gostar, porque eles estavam pedindo qual é a minha textura, então, eu tenho que conseguir gravar esse vídeo, galera, então, eu vou torcer pra não ter nenhum hack, porque, né, né, pra ser hack, eu tenho que cortar a partida, porque, né, 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 hack no meu vídeo não, né, galera, hack no meu vídeo não, então, né, 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 foco, foco, galera, vamos ganhar essa partida aqui, fazer, nossa, flor da vida, beleza, tem um peitoral que é P4 também, nossa, muito bom, cadê, beleza, sharpness 3, tem alguma? Não sei, vamos uma sharpness 3 aqui, vai, deixa eu pegar tudo bem rápido, se bem que acho que ele nem precisa, né, já dá pra ganhar partida assim, beleza, o menino já vai vir aqui pro PVP comigo, já vai tá morrendo obviamente, né, cadê ele, vem? Ó, ele vai tentar me derrubar, ele vai tentar me derrubar, beleza, vou tentar combar ele aqui pra acabar mais rápido, ele não consegue nem me irritar, né, isso é a parte boa, né, parte boa que ele ainda é muito bom, sei lá, mas vamos matar ele aqui já, ele errou o enderpeão? Beleza, matamos o primeiro player já, deixa eu colocar a maçã aqui pra gente comer e bora pros outros, e essa textura aqui, galera, é uma textura voltada pro vermelho, tem outras cores também, se quiser eu trago no canal, ok, galera, e ela é muito boa pra PVP, ok, ela dá FPS muito alto, então se você quiser que eu libero o download logo, mano, manda pros seus amigos a textura aí, e é isso aí, mano, tipo assim, ah, baixa essa, dá like nesse vídeo aqui, mano, que quando eu tiver muito like a textura vai tá pra baixar e tal, e se eu não botar a textura, galera, alguém tiver, alguém for do meu Discord, mano, cobra lá, tá bom, pode cobrar, por causa que às vezes eu esqueço de colocar, né, mano, Eu fico com a minha no pão de forma, tá ligado? Eu esqueço, mano, caralho Brincadeira, galera Ai, eu errei o botão, precisava que eu entreporei no 4 Ai, tá bom, vai, isso, vai funcionar, claro, vai funcionar Funcionou Tá bom, agora cadê os últimos caras? Eu quero acabar essa partida logo, eu não acho ninguém Cadê? Tem eu e mais um, é isso? Ó, tem um menino aqui no meio Será que ele viu a gente? Não, ele tá pegando o baú, matamos, GG Não, para, 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 não, não, não Não, 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 não Calma aí, calma aí, vamos matar 3, 2, 1, GG Não, 3, 2, 1, GG 3 Eu não vou, calma, vamos fazer o papo 1, pirulito, pão doce Papo 1, pirulito Ih, cadê, calma Ainda não, ainda não, ainda não, calma Não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer Com a minha maçã, eu não vou morrer, me recuso a morrer Eu não falei? Ele se matou, mentira, mentira Ele sobreviveu Ele sobreviveu, galera Nossa Nossa Tá na hora do pão doce Tá na hora do pão doce Pão doce Vem Ah, não Ah, não, não, não Vem cá, vem, vem, vem Mano, essa partida tá legal Porque, tipo, primeiro eu achei que eu tinha perdido Depois eu achei que eu tinha ganhado Daí agora eu não sei o que tá acontecendo Nossa, olha como é que roubei o menino fofo, hein, agora Vem, 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 vem Nossa, tá Nossa, que como O menino, até o menino expectando ali, falando Nossa, que como, mano Que como, sabe pra você, mano É nóis Cadê? Ô, morre Ué, o que que ele tá fazendo? Ele lagou, será? Não sei, vou matar ele Eu quero acabar essa partida aqui Porque tá chovendo, galera Vem GG, galera GG, galera Pão de forma aqui, mano É mais Nossa, o moleque não perde vida É isso Que? Não acabou a partida Tem mais um Mentira What, mano Quando eu penso que acaba tem mais Que isso, mano What, mano Como é que tem outro cara? Cadê? Cadê, galera? Cadê? What, mano Caraca, mano Pão de forma Mano, na moral Quem não achou ele Comenta pão de forma Porque, meu Deus Ah, ali, ó Pão de forma, galera Pão de forma, galera Olha, mano Ó Ele quer print, será? Eu não sei, mano Acho que ele quer print Na pequena PVP Última coisa que ele vai conseguir Ah, ele não tava morto É o menino aqui do chat Eu achei que ele tava Ô, galera Se você perceber que eu tô meio rouco Dá uma perdoada aí Eu tava doente, galera Quem quer assistir a live de sábado Viu que eu tava doente, hein Ele falou pra matar, mano É lá, galera E bora pra mais uma partida, mano É nóis Oba Beleza, galera Tô aqui na partida já, mano E bora tentar fazer o quê? Minecraft Mentira Vamos fazer uns pão de forma aqui Bem na hora Ó Dá pra ver, mano Que a textura tá bem bonita, mano Eu gosto dos itens no bão nela Porque dá pra perceber o que é cada coisa E diamante e coisa vermelha Essa outra coisa é de outra cor, né Mas, tipo, eu acho que aqui não tem coisa de ferro nesse servidor Tem? Acho que não, né Não sei Mas esse mapa aqui fica muito bonito Nossa, flor da vida Que GG, galera Essa partida já tá ganha, né Pelo jeito Cadê? Usa aqui Usa aqui essa calça Bora pegar o baú bem rapidão E, mano Eu tô com uma ideia Eu tô com uma estratégia Eu ainda não testei Mas eu tô com uma estratégia Que dá pra ganhar qualquer partida aqui Nesse servidor Eu vou testar ainda E eu tenho que ter Ah Tem que ter um kit certo pra isso Então se eu conseguir, galera Eu vou mostrar pra vocês Se eu não conseguir não é triste A gente vai passar a vontade só Mas, né Né, né, né Vamos tentar Tá bom A gente tem uma enderpew aqui Os bagulhos legais Vamos pra ele é daquele menino lá Daí a gente vai fazer o quê? Calma Tem que usar enderpew, né Vamos pra ele é dele Mata ele E se equipar, beleza? Vem cá Olha, ele vai tentar me matar ainda Legal Beleza, vamos matar ele aqui Beleza Ah, tem nível aqui sim Nossa, aqui Vacilei legal Tá bom P4 Maçã aqui Enderpew aqui Cadê o arco aqui O que mais tem legal? Flowgate que eu posso colocar aqui P4, P4 Capacete não é P4 não Cadê? P4, P4 Ah, não tem capacete P4? Sério isso? Tá, vai um P2 então E peitoral P2 também Porque não tem P4, né Nossa, você tá uma pobre nos item, né, galera Bom, vamos pro meio já matar os caras Só tem dois Ah, que chato Ah, os dois saem ali, ó Pelo menos Os dois vão estar juntos E eu posso matar os dois, né Que eu quero PVP hoje Ih, ele é hack Ele é hack Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma É xe pory É xe o que? Xe Bão, por favor, hack Tô gravando Urgente Tô falando aqui com o coordenador, galera Pra ele banir o menino Não, não, não Sai, 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 sai 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 Sai, hack Sai, hack Ah, o zeneurose é inscrito, mano Sabe pra você, mano Cadê o hack Hack do canovoide? Eu não sei Galera O que aconteceu? Ó o hack ali, ó o hack ali Ó Vou provar pra vocês que ele é hack Calma aí Vai Ó, ó Vocês vão ver quando ele for PVP com ele Que ele é hack Ó Ele não vai pra trás Vocês viram isso? Provei, 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 provei Provei Cadê Ah, por favor Galera, eu tô falando com o coordenador Mas ele tá ocupado Não sei se ele vai poder banir Ah Eu não consigo nem ler o que ele tá falando no chat Eu tô tenso Porque eu não quero perder pro hack, galera Eu quero que ele seja banido, mano Mano, pensa que legal Um cara ser banido em vídeo, mano Tipo, ah, não vou colocar isso de título Porque eu não acho necessário Mas, sei lá, acho que isso é legal Faz tempo que isso não acontece Ah, eu peguei uns itens melhores aqui P4, né? Pra gente ficar mais protegido Contra esse hack Ele tá sem enderpeu, pelo menos Ah, ele sem enderpeu, né? Eu tenho que pegar todo esse enderpeu aqui do fish, então Pra ele não ter como teleportar pra mim Isso vai ser uma coisa que vai me ajudar bastante Tá bom Acho que... Ó, nossa, flor da vida, mano Se ele pegar essa flor da vida É um moquia, com certeza É... Ele já veio atrás de mim Oi, amigo, tudo bom? Cadê? Será que ele tem enderpeu? Tem Beleza Eu vou delegar todo esse enderpeu dele Porque depois um amigo mod vai banir ele Oh, sai, cara Opa Trolei O que aconteceu? Calma Um, dois Três Transporte pra cá Galera Ele não vai conseguir vir aqui, eu acho Dá pra mim fazer ele errar enderpeu se ele tá cá Falei? Caraca, olha isso Olha a velocidade que ele cai Ah, bane logo Ah Ele não responde, galera Ele tá ocupado Aí, beleza Foi banido finalmente, mano GG, galera Não fala é nada, galera Bora, bora fazer partida, vai Daí, galera Tamo na segunda Na terceira partida Não sei qual ordem que eu vou colocar as partidas nesse vídeo Mas, mano As duas partidas foi, tipo, meio grande, tá ligado? Teve muita coisa Então vamos tentar fazer uma partida frenética essa daqui Pra, né, a gente não perder o ritmo E já vamos mandar os papum Pirulito, pão doce Pão de forma Todo jegue burro, tá ligado, galera? E, mano Na última partida Um inscrito falou um negócio aqui pra gente Cadê? Deixa eu ler aqui Ah, sai, menino Todo cansado Achando que vai me matar Acho que consegue, né? Jamais Tá bom, cadê? O que que ele falou? Aqui, ele falou aqui, ó Papum, pirulito, pão doce Mas é neurose, mano Nós, sabe, é pra você, cara E deixa eu matar Essa Esse Garoto aqui Que tá tentando me matar Bobão da flecha Vem cá, bobão da flecha Vem Bobão da flecha Vem Não, você quer tirar a flecha? Vem, ué Sem medo Você não começou? Começou, termina, bobão da flecha É assim que funciona Você não vem, eu vou Eu sou assim Você vai começar Mas vai terminar Vem, vem, vem Bobão da flecha Bobão da flecha Ô, bobão da flecha Bobão da flecha Bobão da flecha Se acabar a flecha Te mata na espada É uma Bobona da flecha ainda Ô, bobona da flecha Dificulta, né? Flecha não Flecha não Cadê? Tem item aqui Nossa, o menino Deixou ele pegar item Pra me focar, mano Ah, eu falei Que ia fazer essa partida Mais ruxada, né? Então, bora Bora dar uma Né, né, né Bora modo louco Bora modo louco Então, tá bom Bora Cadê? Ah, sei lá Não vou pegar mais item não Vou pro PVP logo Vai Se acertar Enderpon nele É GG GG Calma Vem Beleza, beleza, beleza Beleza Ele sobreviveu Vai tentar Deixa eu quebrar o chão aqui Pra bater nele Beleza Já estão matando ele aqui GG GG Vai, bora, bora, bora Beleza, matamos ele Bora pro meio Pra pegar mais kill Tem dois caras ali já Pra gente ter PVP Ok, vamos neles Pra acabar a partida Aqui, ó Falei que a gente vai jogar ruxado A gente vai jogar ruxado, galera Beleza Esse menino aqui já tá tendo PVP comigo Ok Ah, eu pensei que ele queria print Ele faz hit block mesmo Talvez seja hack Não sei Porque o hit block dele é estranho Ele bate hit block correndo, tá ligado? Mas acho que nada que vai interferir no PVP Que dá pra combar ele, mano Que esses carinha do hit block É problemático, realmente Cadê? Ah, viu? Ele não é bom não Só dá hit block porque ele acha que é mais fácil Nossa Nossa Nossa, mano Nossa, mano Que combito, mano Que combito Vem, vem, vem Ô, 2v1 não, né, meu? Qual foi? 2v1 não, 2v1 não 2v1 não, 2v1 não Eu já pedi aqui 2v1 não, mano Pô, isso é chato, hein? Aí, beleza Ó, o menino quer me focar, mano Bora, bora Calma Ele quer print? Você quer print? Tá bom Eu tenho print com ele aqui Vpvp final Vai, bora Sobe pro segizão, é nóis, mano Cadê o menino que falou da casa pegar fogo? Sobe pros seus nubes, mano É nóis, mano Galera Hahahaha Covardes Nada a ver, ué Os caras queriam vir 2v1 e meio Não deixei só Cadê? Ahn... Beleza Nossa É, amigo GG, né? GG, né? GG, né? GG, né? Deixa eu acertar ainda por mim, né? Galera Fala desveirinha Tá, agora acabou, né? É, GG, né, galera? Não tem como, né? Beleza, galera Então espero que vocês tenham gostado das partidas aí É nóis Espero que vocês tenham colocado na ordem certa Uh! Comenta pão de forma Isso aí, galera Essas suas partidas de hoje, mano Fui bem estranhas as partidas de hoje, né, galera? Mas é isso, mano Se tiver um número muito grande de inscritos Que a gente vai ganhar hoje, mano Eu faço Tento fazer 2 vídeos amanhã, ok, galera? Eu ganho muitos inscritos hoje Faço 2 vídeos amanhã Então compartilha o canal pra todos os seus amigos, beleza? E se tiver muito like nesse vídeo Eu posto o download da tesoura, ok? Senão eu faço outro vídeo com a tesoura E quem sabe eu posto no próximo, ok? Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostar desse like, favor de comentar Se inscreva no canal É nóis E comenta pão de forma E falou e oba!